A CIDADE NO BRASILEIRO E falas isso sem a garganta estar louca. És trabalhador e isto admiro, vens à Lisboa para quiser um giro, mas trabalhas sem nenhum castigo e isso é bom para contigo. No fim de bebes uns canecos, ficas bem disposto, os homens à frente, que vês à frente parecem bonecos, porque tu bebes com gosto. Parecem uns bonecos, quando estás com os copos a mais, os barris contigo a beber, ficam secos, quando bebes umas empregadas.